Então galera, temos aqui na frente um Argo, esses Argo SUV, tipo esse aqui não é o Trek não, mas ele é bem alto, viu? E esse cara aqui, ele tá bem acelerado pelo visto Fizemos uma cor fechada ali atrás, ele começou a cor até bonita, afinal da cor ele parou na outra piscada Aqui é com os outros Trek Day, ó, e tem caras que já fez o Trek Day Tem caras que já fez com o Trek Day, mas teve uma curvinha ali que ele espalhou, entendeu? Se tivesse um carro do lado dele, ele não ia dar muito bem não Ó, nós estamos 110 aqui, o importante é não frear E ele é bom, o cara é bom de curva, entendeu? Não pode negar não, mas tem hora que ele dá umas... Olha lá, viu? Ele deu uma olhadinha assim, mas... Isso acontece, né? Ele é uma das melhores famílias Estamos aí na bota dele Ele começou ali atrás, assim, meio devagar Só que eu acho que não tem que fazer errado, é freio dentro da curva Nossa, que tanto de moto Aí esse tiozão aqui me fudeu, hein? Obrigado, tio Galera do grau ali, nossa, esse aí deve ter dado uma ralada Quietão não, pelo amor de Deus Quietinho aqui, ó Olha o quadricipo aí Eu gosto de gente assim, galera Os caras são gente boa, sabe? Ó, nós estamos aqui, ó, 120 Velocidade da via Mas brincando, sabe? É um 120 constante Um cara desse assim é bom pra viajar pra longe Um cara que mantém o ritmo, sabe? Não é aquele cara que freia Aí desce a serra 60 por hora Ah, não, isso aí me cansa Isso aí pra mim é a pior coisa que tem Aí você vai frear no radar, né? Não é possível, né? O radar é 80, mano Se queria te desanimar não, viu? Ó, vambora Vamos de quinta De quinta continuemos Continuemos Não é o povo da roça De quinta continuemos Nem continuamos, não Continuemos É, eu gosto de jogar pra direita Eu falei, não gosto de ficar Travando a parte da esquerda, não Por mais que eu não tô andando rápido Mas com a pena, não Besteira Tá, então aí, 150 E ele tá acelerando, filho Tô 150 Vai, 160 Passemo Eu sinto que a montanha em alta velocidade Ela anda mais firme que o Sandero O volante fica bem mais duro O Sandero fica bem mole Se é até 160 Ele também vai bem Mas 180 O Sandero fica mole Não tem nada, não 180 Ele dá uma balançada Não Cruze Só tá rachando, velho Nossa Senhora O trem que eu tenho, galera Tipo assim Vamos supor Tô andando eu e Scorola aqui 120 Aí o cara encosta Mas eu tô andando a 120 Pra mim tá de boa Só que aí o cara vai e encosta Aí eu tenho que passar o cara Eu me ensino a obrigação Então isso o cara já sabe Pode passar, meu filho Eu mesmo tô no longe, sabe Eu piso pra poder passar Não sei Me dá um trem por dentro Igual aqui, ó Tô andando aqui 110 Então não tá ruim, sabe Mas se eu encostar Eu passo Ó, cheio de silo Tá me dando um Birimbou Galera, já vai se inscrevendo No canal aí Pra vocês me ajudar Precisa não bater 15 mil, hein Se você não é inscrito Se inscreve, galera Se inscreve Porque aqui só tem conteúdo Toppers E o apressado do Corolla Jogou pra direita Pra voltar Ou não É, o bom era Essas Corsinha Sais da frente Mas esse trem É perigoso Eu não cujo muito não Com nada não Mas vai Corsinha Dá licença aí pro papai Vai É, ó Você não tá fazendo nada Não tá passando Né Tô lado a lado com o cara Nossa, mãe Galera Nada conta quem anda devagar Mas anda na faixa da direita Só isso Confesso pra vocês Não fez mais nada Pra ninguém, sabe Igual aqui, ó A Dália 110 Ó 120 Tô sem um pênalti dourado 120 Posso que esse cara aqui Vai frear Os dois Posso Ó pra vocês verem Aqui é 110 Mas o povo passa 80 70 Entendeu? Foda Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Tô com o carro do Corolla Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha o Voyage Não se esquece de deixar o like O seu like é muito importante Compartilha aí pra gente bater 15 mil logo Nossa mãe Quase esqueci de abrir aqui O calor danado Sete minutinhos de vídeo Ó A Borola foi embora Meu Deus O povo insiste aqui É tenso Mas tá bom Pelo menos eu passei a Kombi Quem tá atrás da Kombi Ali atrás Tá pior que eu Tá aumentado no ar aqui Porque o trem deu esquentado Carro sem surfil Você esquenta demais Essa mulher que tá Já tinha que ser igual do Kicks Pisar sem medo E esse cara dessa Fascina aí Dessa porra Dessa HR Vai passar o caminhão Vai encostar Já que você aumenta o ar Faz frio Aí você diminui o ar Faz calor Diminui o ar Arraga Ela vai encostar Aqui não vai dar tempo De eu passar ela não A minha oventada Ela vai encostar de novo Deixa ela voltar Agora deu pra mim A estrada tá até vazia hoje Por incrível Que vai nesse Tá de golzinho Vai, vai, vai Já joga pra lá de novo A direita Não tem um Fio de Deus aqui Tem um Fio de Deus Na direita É nem uma porra De um caminhão E o povo tá aqui Na direita Pô, meu Deus É só cone, gente Nossa senhora O povo tem medo de cone Meu Deus Faz isso comigo não, velho Então é isso aí, galera A câmera vai descarregar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha aí Me ajuda a bater 15k logo Tamo junto, galera É nóis Valeu, falou Fui Tchau, tchau, tchau Tchau Obrigado.